Aniversário de 53 anos de emancipação política na cidade de Uvo Napoleão do Piauí. Calçamento povoado Pranje em São José. Calçamento do povoado Barbosa. Calçamento e ampliação e reforma do poço de saúde e do povoado Sossego. Calçamento do povoado Barbosa. Construção do CRAS, NASF e calçamento do bairro Angelina. Poli Esportivo do bairro Angelina. Calçamento do bairro Gangorra. Recapeamento asfáltico da PI 236, que liga Hugo Napoleão à Água Branca. Reforma da Cresce. Canteiro Central e Asfalto da Avenida Dinalopes de Carvalho. Asfalto da Rua Francisco Pires de Sá. Construção da nova UBS do Conjunto Manuel Costa. Construção de novas casas populares do Conjunto Manuel Costa. Construção da Academia da Saúde. Ampliação e reforma do poço de saúde do povoado Pranje. O cantor Johannes abriu a noite com um super show que colocou Hugo Napoleão para dançar. A Cresce. 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 Música 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 Logo em seguida foi a vez da apresentação do cantor do Marca. Música 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 O encerramento ficou por conta da cantora Valquíria Starling, da banda Barra da Gordinha, que agitou o grande público que lotou a Praça Deputado Alberto Nunes no centro da cidade e grande parte da Avenida Petrônio Portela. Música 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 Dizer para você é o seguinte Dizer aqui para você é o seguinte Gente, é um prazer fazer isso para vocês Para o Napoleão, para o velho Parnaíba Pessoa para vocês, vamos brincar em paz Vamos continuar em paz Nesta festa tranquilo, vamos brincar, vamos se amar Vamos em paz, para que Para que em outubro a gente faça outra festa mais bonita E no decorrer da festa Hoje são três bandas Começamos a fazer, irmãs, e o Napoleão Fecha com uma banda Passamos para duas bandas E hoje estamos fazendo festa com três bandas E mais uma banda golfe Estamos fazendo isso aqui, porque a ajuda do deputado Mermonde Deputado Temiste e o nosso governador Eton Dias Diga isso para vocês, sem eles Isso não estaria acontecendo e vamos continuar lutando E o velho Parnaíba vai aparecer E parabéns, e muito obrigado Amém, é com você E eu tenho de muito obrigado